5 nesta manhã de quinta-feira, agora tem um quadro de Check-Up no Rádio. Panorama 95, apresenta Check-Up no Rádio. Check-Up no Rádio, comédico ortopedista doutor Anderson Sérgio, o homem que mais acerta os bolões do jogo do Brasil da Copa do Mundo do Catar. Doutor Anderson, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia aí, todos os ouvintes. Prazer sempre estar aqui, mais uma vez, para a gente conversar sobre assuntos do joelho, a gente trazer essas informações, essas dicas, e acho que informação é poder. Quanto mais informação você tem, principalmente na área de saúde, eu acho que mais você consegue trabalhar isso para que você tenha uma qualidade de vida melhor. E aproveitar, doutor, antes que hoje está todo mundo querendo se exercitar, na academia, na corrida de rua, na caminhada, na bicicleta. É sempre bom que você procura trazer, fazer esse link aí, aliar a questão da ortopedia, da saúde, da prática e da atividade física. E o nosso tema de hoje, inclusive, é um pouco sobre isso. Três cuidados que você precisa ter com o seu joelho, antes de participar de uma corrida de rua. Trouxe o tema, propositalmente, né? A gente... Aí, próxima... Praticamente daqui a uma semana, né, Marcos? Caicó em movimento. Caicó em movimento. Aí, assim... Você vai correr, né? Vou, vou correr. Levei um carão ontem, que eu acho que isso é importante a gente... Eu sempre dizer, assim, eu não... Eu realmente falo para os pacientes lá, fico mostrando no meu Instagram, realmente o que eu estou fazendo. E quando eu não estou fazendo, eu também digo. Então, por motivos de trabalho e tal, correria, acho que faz uma semana que eu não treino. E aí, ontem, eu conversando com minha esposa, dizendo que eu vinha para cá, ia falar sobre esse tema. Ela fez, mas você não vai correr, não. Eu fiz o... Ela fez, como assim você vai correr? Faz tempo que você não treina. Eu fiz, mas eu vou começar a treinar hoje. E já treinei ontem, né? E vou fazer aí esse... Claro, vou correr no ritmo muito mais leve, muito menos intenso do que quando eu estava correndo. Isso é um dos pontos principais. Não é um dos três que eu vou trazer aqui, de dicas principais. Mas isso é um ponto importantíssimo. Em qualquer exercício que você vai fazer, que você entenda o seu limite, né? E você não ultrapasse o seu limite. Vá devagar. Não espere, assim, não... Não queira ultrapassar o seu limite para saber qual o seu limite. Vá até um pouco antes. Porque quando você ultrapassa o seu limite, muitas vezes podem vir lesões mais sérias, que... Principalmente no joelho, lesões ligamentárias que... Que possam... Necessitar de um tratamento cirúrgico. Aí seria uma coisa mais genosa, mais grave. E deixaria você um tempo maior fora do esporte. Então... São três pontos que são importantes. E são coisas básicas. Deixas que você... Para você atentar. Você que vai começar a iniciar uma caminhada. Você que se empolgou aí. Marcos sempre está trazendo o tema do Caicó em Movimento, né? Nesse mês. Promovendo saúde, na verdade, né? Isso é sempre importante. É o que a gente faz aqui. Quando... Todo dia... Esse quadro aqui, check-up no rádio. O que a gente está fazendo é promovendo saúde. Isso é uma coisa importantíssima. Para todos nós. E... Nessa questão da promoção de saúde. Eu bato muito na questão do exercício. Eu sempre estou falando de exercício aqui. E vai ter a corrida, né? Do... Do evento. Do Caicó em Movimento. Marcos, vai correr? Marcos. Estou pensando ainda. Eu até achei fantástico essa sua orientação. Porque... Há umas duas semanas que eu vou enfrentando uma virose. Eu também dei uma pausa nas minhas atividades físicas, né? E você... Quando você volta, né? Você... Claro que você quer voltar do ritmo que você parou. Exatamente. Mas você tem que respeitar realmente essa questão, né? Tem que respeitar os nossos limites. Como a gente tem... O corpo, ele tem memória. Memória muscular. A adaptação, ela é mais rápida. Para a gente que é atleta amador, né? Atleta profissional, não. Então, atleta profissional, ele já... Uma semana que ele para de treino, ele perde... Um, dois segundos que ele perde tempo ali. Para ele, realmente, ele demora muito para recuperar isso. E isso faz toda a diferença para ele. Mas para a gente, quando a gente volta de um período de férias, de inatividade, seja por doença ou seja por qualquer outro motivo, o corpo, ele costuma responder rápido a esse retorno. Porque entra a questão da memória muscular e a gente acaba voltando ao ritmo que a gente estava antes, num tempo relativamente curto. Agora também a gente não pode se agoniar, ficar ansioso para voltar logo, querer voltar logo. Não. Vai com calma, porque pensar que o esporte que a gente pratica, a questão do esporte amador, são dois pontos principais. É saúde e bem-estar, né? A gente faz porque a gente gosta. Tanto que quando o paciente chega para mim e pergunta, mas qual o melhor exercício para isso? Qual o melhor exercício para aquilo? Eu faço o exercício que você gosta de fazer. Porque a grande importância do exercício é a manutenção, a continuidade. Então, esse exercício vai trazer bem-estar e vai estar promovendo saúde, né? Prevenindo dores, prevenindo doenças. Isso é o que mais importa. Então, quando você vai começar, muita gente aí que fala, ah, doutor, pode caminhar para prevenidor e tal? Eu sempre falo, a caminhada é o início. É tirar você da inércia, é tirar você do sedentarismo, para você começar a sentir os efeitos da atividade física. Liberação de endofina, experimento para você sentir aquela sensação de bem-estar. Então, a caminhada é o início. Então, muitas vezes os pacientes começam a fazer caminhadas de uma forma, até correr, né? Começam a caminhar, começam a gostar, eu vou dar uma carreirinha, então vem uma prova dessa, ah, acho que eu vou correr. E não tomam os cuidados para, no caso aqui eu estou falando de joelho, mas acaba que pode sobrecarregar também outras articulações, e sentir outros tipos de dor. Mas vamos lá. Aquecimento, né? Você aquecer antes de correr, fazer um aquecimento leve, para preparar a musculatura, preparar as estruturas articulares, para que o exercício vai fazer. Aí entra muito numa briga. Fisioterapeuta, médico, educador físico, cada um, às vezes até na própria profissão, tem um entendimento diferente, mas o alongamento é importante. Hoje, basicamente, o que a gente vê mais é o aquecimento antes do exercício, e o alongamento pós, para a gente preparar, recuperar melhor a musculatura e proteger melhor as articulações, para que você não tenha dor, ou pelo menos que você minimize essas dores. Então, esse é o ponto, o primeiro ponto. O segundo ponto, calçado adequado. E se você puder escolher um terreno menos acidentado, terreno mais plano. Então, as pessoas gostam muito de fazer caminhada na rua e tal. Então, pegar uma rua que tenha, por exemplo, paralepípedo. Pode ser que instabilize muito o seu joelho, instabilize o seu tornozelo, o seu quadril. E tudo isso gera uma sobrecarga muito grande no seu joelho. Associações, você não está com o calçado adequado. E assim, não precisa ser tênis de milhões, não. Então, um tênis simples, que tenha um sistema de amortecimento mínimo ali, você já começa a caminhar sem sentir esses efeitos iniciais de sobrecarga no joelho. Então, aquecimento, alongamento, calçado adequado, terreno adequado. Você procura sempre um terreno plano, por exemplo, terreno da ilha, praças, que são terrenos planos que você consegue fazer sem gerar essa sobrecarga de instabilidade, por causa do terreno irregular. E o terceiro ponto seria você, se você tem dor, já, você passar por uma avaliação. Por quê? Porque, às vezes, você sente dor no joelho e você quer só, literalmente, só remediar. Só tomar o remédio. E o remédio, ele vai resolver sua dor ali naquele momento, mas passou o efeito da medicação, o que é que vai? Voltar a sentir dor. Então, é importante você ser avaliado pra saber quais são as causas de essa dor na sua corrida. Ou na sua caminhada mais vigorosa. Porque, se não, às vezes, o que é que eu pego muito no consultório? Eu pego muito no consultório pacientes com uma pisada mais pronada, aquela pisada mais pra dentro, ou uma pisada supinada, aquela pisada mais pra fora. E isso é a causa de dor no joelho dele. Então, é importante a gente avaliar o paciente como um todo. Então, o paciente vai lá com dor no joelho. Eu não vou só avaliar o joelho dele. Claro que o joelho vai ser o ponto principal, porque é a causa dele estar ali, da dor dele. Mas eu tenho que avaliar como é que está a estabilidade, a parte de fortalecimento e alongamento de estruturas acessórias que estabilizam também o joelho, que vão agir diretamente na estabilidade do joelho, quadril, tornozelo. Então, pra em cima disso, conseguir orientar melhor a questão do fortalecimento muscular. Que, no final das contas, seria esse grande terceiro ponto. Você fortalecer bem a musculatura. Ter uma musculatura bem fortalecida, pra que você tenha uma estabilidade muito boa no joelho. E você não sofra com sobrecargas. Você não tenha dor. Então, quando você vai fazer qualquer atividade física, a gente está falando aqui da corrida de rua, não é só chegar e correr. Quem faz isso é criança, né? Criança não sente nada. Mas nós adultos, não. A gente tem que... Nós temos que tomar alguns cuidados, algumas precauções. Então, ter sempre a musculatura fortalecida, pra estabilizar o joelho, é importantíssimo, pra que você... Primeiro, que você tenha uma performance melhor, e segundo, que você não tenha dor. Então, três dicas aí, seria... Primeiro, a questão do aquecimento, e alongamento. Segundo, calçado, e terreno adequado. E terceiro, a questão da avaliação pra... Pro melhor fortalecimento muscular. Isso. Claro que tem muitas outras coisas que estão envolvidas, né? Mas acho que esses três são coisas que são fáceis de a gente reproduzir, de quem está escutando em casa avaliar isso. Não, tá. Então, se eu correr, eu vou fazer um aquecimento ali, dar uma andada mais rápido, dar um trotezinho pra só, então, começar a correr, depois da corrida, fazer um alongamento. Ver como é que está meu tênis. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Os tênis, ele tem um tempo de meia-vida, o sistema de amortecimento do tênis, ele tem um tempo de meia-vida. Ou seja, o tênis chega a um ponto que aquele sistema de amortecimento dele não está mais funcionando. Geralmente, entre 400 e 600 quilômetros. Então, se o pessoal que treina ali, sei lá, três vezes na semana, corre cinco quilômetros nesses dias de semana, o tênis, ele vai durar o sistema de amortecimento em torno de seis a oito meses. E se você usa o tênis só pra isso, seis, oito meses depois de uso do tênis, você olha pra ele, ele vai estar novo, zerado. Então, você olha, não. O tênis ainda está prestando, mas muitas vezes ele não está mais. Então, uma dica que eu sempre dou quando os pacientes falam é começa a medir a quilometragem do tênis. Vê o quanto esse tênis já andou. Se você corre todo dia, é importante você... Seria importante você ter dois tênis, né? Se você tiver condições de ter dois tênis, tenha dois tênis. Porque o sistema de amortecimento, ele precisa descansar. A gente fala que o tênis precisa respirar. Então, treina um dia com o tênis, no outro dia treina com outro tênis. Pra que o sistema de amortecimento sempre esteja em dia. Senão você vai gerar uma sobrecarga, mesmo num tênis novo. E a questão do fortalecimento, né? Que é importantíssimo. Porque, pensa assim, às vezes, você começa a ter uma dor. É comum. Um paciente chega... Uma dor no tornozelo. Ah, eu tenho uma dor no tornozelo. Uma dor no tornozelo. E agora começou a doer o joelho do outro lado. Ou então começou a doer o joelho também. Por quê? São mecanismos de compensação. Que o nosso corpo, ele sempre vai lançar a mão, sempre vai procurar, tentar compensar, de alguma forma, pra proteger aquele local que está com dor. E muitas vezes, quando você tem um problema no quadril, quando você tem um problema no tornozelo, acaba sobrecarregando quem? O joelho. Então, é importante demais você conseguir perceber isso e, principalmente, ser avaliado pra que você seja conduzido da melhor forma. Abraçar aqui o nosso amigo Geovamar Brito, escuta aqui do nosso programa. Tá aqui, mandando aqui um forte abraço. Geovamar, que é ciclista, corre, faz tudo, né? Ele é poliatleta, né? Ele faz tudo. Nosso ouvinte pergunta, doutor Anderson, qual exercício ou atividade física mais adequada para quem tem varizes? Na verdade, não é minha área, né? Então, vamos olhar. Mas, eu acabo pegando muito paciente que tem uma associação de artrose no joelho e varizes. Então, as varizes, elas são, é um mecanismo de insuficiência venosa, ou seja, a veia, ela não está mais funcionando do jeito que ela deveria. Então, o retorno venoso, então, quando o sangue é distribuído, né? Do coração, vamos dizer, para os membros inferiores, para as pernas, ele tem que voltar. Ele volta pelo mecanismo de bombeamento, principalmente, da questão das veias. Então, se essa veia, ela começa a ficar insuficiente, esse retorno, ele acaba ficando deficitário, o paciente começa a ter aquela dor cansada, às vezes, edema nos membros inferiores. Então, muitas vezes, você lança a mão de usar alguma medicação, né? Primeiro, se você é avaliado, você toma alguma medicação. Segundo, você começa a usar aquelas meias de compressão, que são, que geralmente são indicadas. E terceiro, você faz algum trabalho de fortalecimento muscular. Porque, com a musculatura fortalecida, com aquela panturrilha, vamos dizer, mais fortalecida, você favorece esse retorno. Você tem essa compensação dessa insuficiência venosa. Então, na verdade, você vai procurar uma atividade, primeiro, que você goste de fazer, porque a importância da continuidade, mas, se você está sem fazer nada, você pode começar com exercício na água, que geralmente é mais tolerada, a adaptação, ela é mais rápida, e com isso, você consegue trabalhar essa questão do fortalecimento, e depois disso, você pode ir para outra atividade. Mas, não existe uma atividade específica, o que ela precisa é fazer o fortalecimento. Então, esse fortalecimento, ele pode ser feito na academia, pode ser feito no pilates, pode ser feito no aídro, tudo isso vai trazer benefício para ela. Mais perguntas, doutor Anderson, eu tenho um condromalácia no meu joelho esquerdo, faço academia, preciso tomar qualquer medicação para não avançar a condromalácia? a minha foi do nível 1. Geralmente, ele está fazendo certinho, o paciente está fazendo certo, ele está se mantendo na academia, que é o principal tratamento, a questão do fortalecimento muscular. Infelizmente, em alguns casos, o paciente mesmo fazendo tudo certinho, essa condromalácia vai avançando, principalmente na questão da dor. então, nesses casos em que o paciente faz o treinamento de força, faz a questão do fortalecimento muscular e mesmo assim vem sentindo dores frequentes, a gente lança mão de medicações. Então, a gente tem uma gama enorme de medicações hoje em dia, alguns à base de colágeno, alguns fitoterápicos, muitas vezes a gente lança mão de infiltração, se eu faço muita infiltração do paciente com condromalácia, não grau 1, mas num grau mais grave, grau 3, grau 4, que o paciente não tenha uma resposta tão efetiva só com o trabalho de fortalecimento muscular, então a gente faz a infiltração, faz a aplicação com a medicação que a gente chama de ácido hialurônico, que é como se fosse, popularmente falando, a babinha do joelho, então a gente coloca um lubrificante que melhora muito o ácido de ouro e melhora a lubrificação e potencializa melhor a questão do fortalecimento muscular, mas se ele está bem, não está sentindo dor, está fazendo academia direitinho, eu não vejo necessidade de tomar nenhum remédio não. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia, doutor Andes. Hoje está no ponto que eu precisava. Eu, há pouco tempo, fui correr atrás do meu cachorro que fugiu, ao descer da calçada eu pisei em falso e tive uma torção no joelho. Isso já faz uns três meses para mais e até hoje eu sinto muita dor na hora de dobrar e esticar o joelho. Eu já fui ao clínico geral no CESP uma vez com a injeção de dor e ele pediu a ressonância. Isso aqui pelo SUS, sabe como é, demora muito que na sua experiência você acha que pode ser o quê? Um abraço. Leandro tem voz de locutor, né? Tem. By night. Tem. By night total aí. E aí? Ele teve um entorce do joelho. Quando você tem um entorce, dependendo do nível de intensidade, eu acredito que tenha sido uma intensidade maior, né? Que foi no desnível da calçada. Então, chance grande se essa dor ainda persiste mesmo depois de três meses tomando medicação, repouso, que eu acredito que ele tenha feito, acredito que tenha tido alguma lesão ligamentar. Não necessariamente uma lesão cirúrgica, mas uma lesão ligamentar que precisa realmente ser tratada. Inicialmente, de repente, alguma medicação por um tempo um pouco mais prolongado para diminuir a dor, diminuir o processo inflamatório residual e fazer tratamento com fisioterapia para reabilitar bem, para ver se... Porque assim, se o paciente for esperar o resultado da ressonância, principalmente no SUS, que realmente a gente... A gente sabe que, infelizmente, existe uma demanda muito grande. Não é porque o SUS é ruim. É porque o SUS atende muita gente, né? Então, infelizmente, realmente tem essa demora. O que eu sempre falo para o paciente é que a gente não pode esperar o resultado do exame para começar a tratar? Porque aí, se você passa pelo médico e o médico faz uma avaliação clínica, ele tem uma suspeita diagnóstica. Ah, eu suspeitei que foi uma lesão ligamentar. Nem toda lesão ligamentar ela é cirúrgica. Então, nos casos que não é cirúrgica, o que eu faço? Eu vou... Período de repouso, medicação e fisioterapia. Então, se ele já sabe que é assim, por que que vai esperar o resultado de um exame que é complementar para começar a fazer o tratamento? Então, o que eu indicaria a ele, se ele puder passar com o especialista de joelho para avaliar essa lesão em não conseguindo, é começar a fazer esse trabalho de reabilitação, de fortalecimento para já ir tratando. Porque o que é que eu faço muito com os meus pacientes? O paciente, ah, doutor, mas eu começo depois, começo a fisioterapia depois do exame? Não, você já começa logo, porque quando você voltar com o exame, eu já tenho duas coisas na minha mão, o resultado do exame e o parâmetro de resposta da fisioterapia. Então, se você respondeu a fisioterapia bem, então aquela lesão que podia ser cirúrgica, ela não vai ser, porque você está respondendo bem ao tratamento não cirúrgico, conservador. Então, a gente vai investir nesse tipo de tratamento. Agora, se você volta para mim, espera demais e só volta para mim depois com o resultado do exame, olha o tempo que você perdeu o tratamento, que você já podia estar bem. Você podia ter voltado para mim já com o exame, mostrando, doutor, eu tenho essa lesão aí e tal, mas eu estou zerado. Depois que eu fiz a parte da fisioterapia, depois eu pedi para ir para a academia, eu estou bem, bem. Então, a gente deixa aquele exame de lado, o exame é complementar, a gente tem que tratar o paciente e não o exame. Então, o que eu indico ele é procurar o especialista, passar para a avaliação e já começar esse tratamento, não esperar o resultado do exame para tratar. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor. Meu nome é Igor. Eu trabalho de 6 da manhã às 7 horas da noite. Eu tinha dorinho na máquina de bordado. Eu já tenho o joelho quebrado, o rótulo de joelho quebrado, a perna direita e ultimamente tem a perna esquerda e ela vem doendo muito, muito, muito mesmo, devido a eu acho que eu estava me apoiando mal peso nela. Não quer que o senhor indique a ser um exercício que eu fazer em casa mesmo ou alguma coisa que eu fazer em casa, que a pai é uma dor que errada por dentro da carne, por dentro da carne, uma dor, queima, dói, por cima. Deu para entender, tem um barulho aí, mas deu para entender. Deu. Primeiro eu pensei que ele estava no helicóptero, mas depois eu entendi que era a máquina de costura. De bordado de costura. É exatamente o que eu estava falando, a questão do mecanismo de compensação. Ele tem um problema no joelho direito, já essa sequela dessa fratura da patela, da rota, da bolachinha e do joelho, então intuitivamente ele acaba sobrecarregando o lado esquerdo, o joelho esquerdo. O que ele precisa realmente é fazer exercícios, exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. é difícil a gente indicar, sem ver o paciente, qual seria o exercício ideal para ele. O que é que eu sempre oriento o paciente? Os exercícios eles têm que ser feitos no limite da dor. Então, fazer exercícios primeiro, exercícios de alongamento, no seu caso. Então, esticar o joelho, dobrar o joelho sempre no limite da sua dor. Você pode fazer 13 repetições de 15 ou 20 segundos, segurando lá o joelho todo esticado, depois o joelho todo dobrado. Você fazer exercícios de agachamento em casa mesmo, isso aí é agachamento livre, só que sem você agachar tudo, você agachando só até a metade. Fazer exercícios de panturrilha, sem encostar na parede, ficar levantando, ficando na ponta dos pés. Então, tudo isso vai favorecer essa questão do fortalecimento. Claro que você passando por uma avaliação, você sendo orientado, sendo acompanhado por um profissional, seja um profissional de educação física, seja um fisioterapeuta inicialmente, o seu resultado vai ser muito melhor. Você falou que trabalha de 6 às 7. Então, você vai ter que procurar um horário depois das 7 da noite, provavelmente, para você tratar, para você fazer isso da forma adequada. O que eu oriento os pacientes que têm restrição de horário, muitas vezes, é, de repente, passar por uma avaliação, ah, passou no postinho de saúde, médico, passou fisioterapia, só que não tem fisioterapia. Tentar, de repente, conversar com o fisioterapeuta, passar por uma avaliação com o fisioterapeuta, para ele orientar exercícios para ficar fazendo em casa. Porque, assim, a gente tem que individualizar, é importante que a gente individualize a conduta para cada paciente, porque cada paciente vai sentir uma dor e vai responder ao estímulo de dor e ao estímulo de exercício de uma forma diferente. Então, seria imprudente da minha parte, ah, faça isso, isso que vai dar certo. Não sei, pode dar certo para ele, mas pode não dar certo para você, Marcos, pode não dar certo para mim. Então, o que eu te digo é, sentir dor não é normal, você parece uma pessoa jovem, então, menos normal ainda. E quanto mais você demorar para você tratar isso daí, mais chance você vai ter dessa dor e cada vez se tornando mais intensa, cada vez mais limitante. O que eu sempre falo, paciente, é que não espere chegar ao ponto que ela impeça você de fazer as coisas. que geralmente as pessoas acabam me procurando quando, ó, eu não estou conseguindo mais trabalhar. Aí, se não consegue mais trabalhar, isso gera uma perda financeira, aí a pessoa se aperreia e vai querer tratar. Não espere chegar nesse ponto, se antecipe e procure o atendimento médico antes, se você conseguir passar com um especialista, passe com um especialista, mas se não, você vá no método post, tente fazer essa avaliação com o fisioterapeuta e faça o que for possível. Dentro da sua realidade, faça o que for possível. Você, assim, só reclamar, no sentido de, ah, eu não tenho tempo, não vai mudar a sua dor, você tem que fazer alguma coisa dentro da sua realidade. Doutor Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está do Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó, telefone 99647-7721. você pode, inclusive, seguir o doutor Anderson no Instagram, arroba doutor Anderson Sérgio e também o arroba Instituto Penedo, né? Doutor Anderson, obrigado pela sua participação e boa sorte na corrida aí, viu? Obrigado, Marcos, obrigado aí a todos. Vou convencer o Rangel, o Ivanildinho, o Iura também a correr, né? Pô, não é, rapaz, seria... Atletas, né? Dá o exemplo, né? O exemplo arrasta, 5 quilômetros só, 5 quilômetros. Não, e se eles quiserem, eu vou correndo do lado dele, qualquer coisa, eu estou lá. Pelo menos pra acudir, já está lá. É, eu estou lá. O atendimento ali é em tempo real, né? Ah, está doendo, bora, bora que dá certo, vamos lá. Obrigado, Anderson. Valeu, obrigado. 7 horas 36 minutos, eu vou para um rápido intervalo.